Perto está o porto da salvação, perto está o lar eternal. Brevemente os filhos de Deus verão a Sião Celestial. Grande fé está, haverá no céu para os santos do Senhor. Aleluia, glória, glória ao nosso Deus, quanto é grande seu favor. Sobre as águas Cristo Jesus virá, quando o mar se embravecer. O furor do vento aplacará pelo imenso seu poder. Grande fé está, haverá no céu para os santos do Senhor. Aleluia, glória, glória ao nosso Deus, quanto é grande seu favor. Cristo no seu reino exaltará quem viver com fé e valor. E com glória eterna coroará o fiel e vencedor. Grande fé está, haverá no céu para os santos do Senhor. Aleluia, glória, glória ao nosso Deus, quanto é grande seu favor.